Peru, chester, farofa, arroz grega e frutas para equilibrar toda a comilança são pratos típicos da ceia de Natal. Com tanta comida gostosa, é preciso comer com consciência, sem exagerar. É muito importante antes da gente ir para a ceia, a gente não ir até o local com fome. Muitas pessoas passam o dia inteiro sem comer para na hora da ceia exagerar. Isso não adianta, o nosso corpo não entende dessa forma. É importante a gente ter consciência. Claro, a gente vai experimentar normalmente as ceias, principalmente aqui no sul, a gente tem muitas opções. Então, pegar um pouquinho de tudo, lembrar de não deixar de escolher frutas e verduras, porque esses alimentos têm substâncias que auxiliam a nossa digestão, para no outro dia a gente não se sentir mal. Então, escolher um pouquinho de tudo, sempre estar tomando um pouquinho de água, entre a comilança, para manter também esse auxílio ao nosso corpo. Ter consciência que a gente não come com os olhos, não errar a mão, o mundo não está acabando, então vamos comer com consciência. Mesmo com todas essas dicas, é possível que você exagere na comilança. Mas caso isso aconteça, não se desespere. Existem estratégias para correr atrás do prejuízo. Nada de industrializados e focar, então, em alimentos que são chave. Um omelete com folhas verdes e tomate. O ovo, ele tem aminoácidos que ajudam muito a liberar o álcool e propiciar uma melhor digestão. As folhas verdes, de forma geral, as frutas que são mais vermelhas, então o morango, a melancia, a goiaba, elas apresentam vitaminas e minerais que auxiliam esse processo de digestão. A banana, que tem potássio e ajuda muito a gente a reduzir aquela quantidade de sal, que normalmente a gente acaba consumindo em excesso na ceia. Aveia, aveia é um alimento bem legal para a gente estar misturando com o iogurte, propiciando uma melhor digestão e reduzindo os níveis de açúcar no sangue. Chá de gengibre, para quem gosta, ele ajuda muito no processo de digestão. Reduzir aquele inchaço que a gente tem no dia seguinte, aquela sensação de estufamento. E, de forma geral, consumir alimentos mais leves e não esquecer de se hidratar. Justamente no final do ano, é o momento em que nós pegamos o papel e a caneta e acabamos anotando as nossas metas para o próximo ano. E dentre os propósitos mais listados estão o de emagrecer no ano de 2023. Mas é importante lembrar que o emagrecimento, ele muitas vezes é um processo lento e é essencial manter a calma. O maior recado que a gente tem que deixar para o próximo ano é que a gente continue investindo muito nos alimentos que são inaturas, né? Focar no pequeno produtor, comer comida de verdade e não desistir. O processo de emagrecimento, ele não é fácil, não existem milagres, né? A gente escuta muito por aí, emagreça de forma fácil, não é fácil emagrecer, não é fácil perder peso. Mas eu acho que quando você tem um objetivo, um foco, você tem que correr atrás dele. E não esquecendo que não é um dia ou dois que vão fazer você, de fato, estragar tudo o que você veio conquistando ao longo do tempo.